O helicóptero MIL-MI-24, conhecido no vocabulário da OTAN como HIND, é um helicóptero de ataque e transporte de origem soviética. Foi projetado pelo designer Mikhail MIL, por isso o MI em seu nome. Entrou em serviço na Força Aérea Soviética em 1972 e está em uso até hoje pela Rússia. Este helicóptero também ainda é usado, ou foi usado por mais de 50 nações, inclusive o Brasil. Para ser mais preciso, o Brasil utilizou o MI-35, uma variante mais moderna do HIND, com mais recursos como ópticos avançados e o canhão no gimbal. A versão do DCS é o MI-24P. Esta variante possui o canhão automático GSH-32K de 30mm de cano duplo fixado na lateral e entrou em produção em 1981. Voar nessa aeronave é uma sensação incrível e poderosa. A cabine dele é forrada de botões e sem nenhuma tela para indicar o status do helicóptero. É tudo no reloginho mesmo. Apesar disso, voar o HIND no DCS é relativamente fácil. Se você sabe como voar um helicóptero, logo percebe que ele é fácil de domar. E voos em alta velocidade ele se comporta quase como um avião. Para usar os armamentos, ele já não é tão fácil como outros helicópteros mais modernos, como o K-50 e o Apache. Pelo menos você tem a ajuda de um copiloto controlado por inteligência artificial, chamado de Petrovich, que ajuda bastante a localizar os alvos e até atirar no momento correto. Em vez de ficar planando parado no único lugar, a melhor forma de atacar com o HIND é voando constantemente. Para conseguir autorização de disparo do sistema de armamentos do HIND, é necessário por um helicóptero alinhado com o alvo e numa inclinação específica. Essa condição correta de disparo se consegue facilmente quando está em um voo avançando para o alvo. A princípio isso não é bom, pois o helicóptero está se aproximando do inimigo e ele pode disparar de volta. Mas, pelo menos nesta variante, temos um sistema de supressão de sensores infravermelhos localizado na frente do helicóptero. Isso faz com que armamentos de infravermelho não consigam atirar quando o L está muito longe. Isso abre uma janela de oportunidade para o HIND conseguir chegar perto o suficiente para disparar no alvo e depois invadir. Além da capacidade de ataque deste incrível helicóptero, o HIND também consegue transportar tropas. Como vocês também irão ver neste vídeo, após um ataque eu uso ele para transportar tropas para conseguir capturar um dos aeroportos inimigos. No vídeo de hoje vocês vão ver eu voando o HIND e era a primeira vez que eu estava usando ele em um ataque. Eu estava no servidor Buddy Spike Blue Flag anos 80 para atacar bases aéreas inimigas com a ajuda de outros amigos. Aliás, são eles que vocês poderão escutar em conversas paralelas ou me ajudando como operar o HIND. Cometo alguns erros, mas ainda estou aprendendo ele, então um pouco de paciência para quem já conhece melhor esse helicóptero. No decorrer do vídeo, vocês também poderão ver até outros helicópteros chegando para me ajudar no ataque e depois seguimos para uma próxima base. Espero que gostem e também espero que consigam apreciar essa aeronave, esse helicóptero fantástico e essa cabine forrada de botões. Ah, e não deixa de dar aquele like, deixar um comentário e se você é novo no canal, assinar para não perder futuros vídeos. É isso aí, vamos voar! Mano, escolhe o que tu vai atacar e ataca rápido, não chega muito perto. Aí, ó, SR-SAM, vamos mandar, vamos mandar. Alinha. Não te enrola, não é próximo. Já deixa alinhado. Alinha. 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 Alinha mais. Pronto. O que que eu faço? Agora... Beleza. Espera. Vai acompanhando. Tô acompanhando. Vai lançando flare. Lança flare. Tô lançando. Beleza. Agora a porta. Vai lançando flare. E abaixa o helicóptero. Aham. Obrigado. Vai lançando flare. Não... Para de clicar no botão flare, não. Tô lançando. Tô lançando. Quase lá. Quase lá. Tricou e a batida. Boa. 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 Como é que eu sei se eu tô droppando flare? Tem algum lugar pra ver? Olha pra trás em mim. Olha pra trás você vai ver flare saindo do teu avião. Tá. Tá droppando. Só que tá constante. Não. Ele... Ele... Ele vai trocar uma frequência disto. Boa. Boa. Ele vai trocar uma frequência disto. Beleza. Bora. Ele vai trocar uma frequência disto. Ele vai trocar cinco pares de flare. É isso. Eu aceito no mínimo. É dar flare na cabeceira do copulete. É uma dica. Alinha o bagulho, Romário. É que agora eu tô de hand. Tá em hand, meu filho. Alinha. Ah, não. Fraco demais, Brian. Alinha. Alinha a mais. Não. Já foi menos pro elixo, cara. Vai, vai. Beleza. Lançou. Flair. Tô fã mandando. Tô mandando flare. Beleza. O cara conseguiu abater o navio de M8. Bom. Treca. E flare. E abaixa o helicópio. Aham. Quatorze milímetros. O que que acontece? Você tem proteção frontal contra essas sãs. Aham. Mas quando você vira de costas, você não tem, né? Então ela lança no range máximo dela, que é 2 milhas e meia. Entendi. Aí, assim, como eu não tenho noção de onde tá a Chaparral aí, eu já tô te pedindo pra você lançar no ingresso. Ó, por exemplo, virei cold 30 segundos começando agora. Aham. Isso. S-R-San. 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 Embaixo, embaixo. Isso. Pega essa. Essa é a Chaparral. Quem tá de lead ele com a sequência? Eu. Olhe. Já deixa alinhado. Ok. Pra assim que ele estiver em range, já lançar. Esse é Beatle? É, mas é porque assim, ele só não vai lançar agora porque ele tá em range. Eu consegui identificar aqui. Vai flareando. Acho que ele tomou uma flambada ali, hein? É. Pode ser, mas... É friendly, tá? Ok. Beleza. Break e flareando. E abaixo. A cobertura de EWR tá boa. Os únicos bogus que eu tenho aqui, por enquanto, são os dois Fabiano lá no Carrier. Nas montanhas aí não tem como, né? Não. Amanhã eles decolam. É quando a gente pegar um culete ele... Deus tá vendo. Eu tô vendo tantos estilosos da... Eu consegui pegar dois Triple A... Não. É, dois Triple A... Você pegou uma... Pegou uma Vulcan que eu vi. Beleza. Vou contigo então. Tá vendo ele ali, ô Brian? Tem alguma coisa lá em cima traçando. Tô vendo... Tô vendo o... Tô vendo o... Tô vendo o Alê. Vamos lá pra direita com ele. Vamos lá de novo. Segundo ataque. Terceiro ataque, na verdade. Vai morrer, Roma. Tá. Vamos. Eu vi onde ela tá, só que tem árvore na frente. Seanas, heads up e... Pop-up group to ship type host of. Do Roosevelt Air Base até Batumi tá dando 80 NM. Ah, não. GG. O outro... O outro... O outro outpost ali, ó... Tarawa... Tá 45. Eu não sei se você tem... O Tarawa tinha engaja quantos NM. Ah... É o rim 7, é 18. 18. Tá. Se tu tá clear até Batumi, fio. Tá bom. O Tarawa tá pelo menos 30 em Batumi. É, porque se ele tiver escolta de Arleigh Burke ou Oliver Hazard... Aí já não aparece pra mim, cara. Só... Os dois... O tio Ship também dropou pra mim aqui. Tá? Eles estão no meio iniciando. Peguei mais uma, tem mais uma lá. É porque o Reaper tá spawnando ela. Chegando, Romário. Ah, umas 10 milhas aí. Bora. Tá do lado direito da pista. Tá lá o Reaper e o âmbulo depurado. Tem LR Sun, MR Sun... Qual que é o... Que que é isso? É... Pode engajar. Ah, isso daí é assalto. Pô, eu vou curvar a direita aqui, ó... Fico... 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 Ah, então volta pra base, Romag. Não tenta engajar com o foguete, não. Não? Não, não. É... É porque tem muita ação na área, cara. Esse foguete é só pra algo leve. Fico... Ah, então... Bem... Já consegui um bom ataque, então... Dá LTB shot. Fico... Minha missão tá feita aqui. É com vocês agora. Fico... Arrepiou, pô. É... O Mirage tá indo hot já. Ele tá em cima do... Do mar agora. Ah, eu tô vendo os K-50 chegar, cara. Que foda. O visual com o Romag saindo. Eu tô com o visual de você chegando. Ha, 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 ha. Chonas 212 por 19. Hot. 2 mil pés. Vai, lança um míssil aí. Pronto, quero ver. Já disparou o Brand? Tá. Tem mesmo, tem mesmo, tem mesmo, tem mesmo. Tem mesmo, tem mesmo, tem mesmo. V, splash. Apareceu na minha desculpa. Maravilha, bom trabalho pra vocês. Eu tô RTB. O Max, se quiser olhar pra cima, você vai ver a ação acontecendo. É, eu tô voando, olhando pra frente e pra cima. Olha, olha... Não, você vai olhar mais ou menos pras suas sete horas acima. Fox 1. Opa. É, tá meio coberto. É, tá meio coberto. O Alê, tá vendo? Ficou. Ficou um pouquinho. Nossa, que parâmetro de disparo hein, Choninha. Puta que pariu. Eu escutei, bom sonho. Flash Hornet, que eu confirmo. Ele tá próximo ao Hornet, ele tá cold ainda. Cara, ele tá do lado... Ah, eu vi, eu vi. Tô vendo a fumaça. Tô com ele no radar. Copy, ele tá cold, você está com closure nele. O Fabiano parece que tá voltando por você, Velt. Posso mandar o bunkerzinho? Pode, pode. Bunkerzinho. Bunkerzinho também... Também atira. Também atira. Bonsai... Raffle? Agora só vai precisar do... O Romager. Não tem mais nada lá, agora vai ser Batumi. Batumi, onde tá Batumi? Ah, já, já, já carregar. Standard Troop aí e já dropa lá. Ah, então eu levo Standard Troop. Batumi não é muito mais ouçou. Certo, mas o Heind ainda pode levar Troop. Eu levo Troop? Pode, pode. Leva Standard Troop. Standard Troop, ok. Load Standard Troop. Beleza, eu tô indo embora pro Norte aqui então. Ok. Eu tô indo então levar Troop pra Cubulete, pra eles pegarem a base, e dali eu sigo pra destruir Batumi, ok? Carregar os Su-25 ou Vigen, pra pegar o Oliver Hazard que tá protegendo a costa ali, não é uma má ideia. Ah, já dá pra fazer um navalzinho, velho. Ah, por quê? Porque tem um Oliver Hazard na costa ali, eu pensei que era o Tarot, mas não, tem um bagulho mais perto ali. Pô, acho que eu destruí a caixa d'água, hein? Tô pousando aí, Romário, dropar as tropas aí. Tô, tô pousando agora. Mas dropa longe desse bunker aí, isso, boa. No meio da pista vai ser... Não, não, no meio da pista, né? Entre as duas pizzas tá com isso aí, né? Por favor. Vou dropar as tropas aqui. Tô pensando em trocar os dois foguetão que eu levei pro dois R-27T, E aí o Just-in-case SF-14 take-off aí. Para de virar. É, vai dar pra... Daqui a pouco já vai dar pra pegar uma anti-aerelica de... Ah lá, os caras já estão de K-50 lá em Batumi já, velho. É, tem o cara que já tá sobrevoando Batumi pra cá, velho. É, é o Spade lá, o Snail. Dropei os russos aqui em... Beleza, pode ir embora. Já é nossa? Não, pega aí. Não, tem que macetar o bunker primeiro. Qual bunker? Cadê? Aquele que você sobreviveu em cima. Não consegue. Ó, cara, só queria deixar salientado. Faz oito minutos que o cara do 14 conectou no servidor e ele ainda não decolou. Na hora que o Shunas meteu um míssel nesse cara, ele vai desconectar Hard, que ele vai voltar lá pro... Pro Flaming Cliffs, velho. Puta que pariu, mano. Que bosta. Ô, Eddie. Ué? Vamos fazer um ataque naval, velho. Então, eu já boto o Vikira aí. Ah. Mete os Vikira aí no Su-25. Calma aí, tá na minha hora. E aí, olha. Entra poupa. Tem mais, tem mais, tem mais... Ah, o SSU tá vivo ainda. Tem mais SSU, tem mais duas. Beleza, oänque está aqui numa. Só tem o sandbox aqui Ó, tem mais uma vez SR-SUN, SR-SUN em despotada É, tudo é píblio, olha lá SR-SUN disparando assim que tiver distância Você já tá na distância, Romulo Você tem que dar free fire pro... SR-SUN, 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 SR-SUN. Ah, eu peguei as SU e eu acho que dei check num soldadinho É, segura o comando pra frente dele Não, ele já tá no free fire Ah, eu acho que eu finalizei aí, Glopranha Se tu conseguir fechar o resto ali Vou ver o que tem ali Caralho Será que é por causa do arvore? Talvez Ah, vou dar aborte e... apontem a posição do pé e aí o chão, se fica longe é, o Fiberdexão é F10, ele tá limpa tudo outra perda mucado, tem que... hum, levei, se só 25 ligado é o suficiente pra poder decolar né que susto, todo mundo morreu tá, Cobulete, Cobulete tá neutro tá, o F10 me derrubou vai tá na proa, 2, 3, 4 por 55 ele tá 30 mil pés